Pra fazer uma pescaria tenho lugar reservado Debaixo de um pé de engal, o poço dá bem servado Nas moitas de corrupia, onde eles ficam moitados Não quero pesca-mandir, eu quero em meu lambaria Foge da linha dourada Eu tenho por garantia meu anzol apropriado Minha linha diz andar, pra aguentar o chasqueado Eu pego o peixe graúdo, ele pula por culhado Minha linha não faz croca, a vara inteira em bodoca Jamais aguento repuxado Nessa tarde de calor é que eu mais venho pescado É uma tarde garantida, eu não dou meu golpe errado Só que o estar de perna e longo não me deixa sossegado Mas com pouco sacrifício, vou seguindo o meu ofício E me vendo descansado Levo a vida divertida além do bom resultado Sou um caboclo pera corvo, pros caipira habilidade Tenho a pele cor de bronze, meu carcanha tá rachado Sempre adorei esta lida Mais vale um gosto na vida do que dinheiro guardado Euço você um caboclo eraya com boba Estreve comer,rdalada, e aí Eu vou fazer as coisas que você sentir Aí eu pego o seu acabe E aí eu vou mudar o meu Étwente aanium destination E aí